Fala galera! Que dó, não apareceu elas. Vamos lá, um, dois, três e... Fala galera! Fala gente, nossa senhora. Pronto, e agora é dia de Natal na Disney. Eu acho que é o nosso evento favorito, né Mirjão? É. De Orlando inteiro, sendo bem sincero. É o Natal da Disney, muito lindo. É o terceiro, né? A gente vai? Sim, sim, porque no primeiro ano não teve por causa do Covid, né? A gente tá vindo todo ano porque, gente, é uma experiência incrível. A gente vai dar todas as dicas, explicar tudo aqui pra vocês. Então... Bora lá! E já chegamos no caos, gente. Laurinha já derramou toda a bolha aqui no carrinho. Mas faz parte, ó. Vamos que vamos. Olha que lindo o castelo, gente. Vamos. 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 Weirwall. Vamos. 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 Tchau, Pariel. Gente, tem muita coisa pra fazer. A gente fica até meio corrido aqui na hora. Tá bem difícil conciliar a gravação, porque tem muita atração e é em pouco tempo. Então tem que ficar ligado. Essa baladinha acontece até a meia-noite. Fica lá os da Disney Junior, os carácter. Tem a Vampirina, tem a Fancy Mance. Ficam vários. O Timão chegou agora pra dançar lá. Então tem que ficar de olho. Oito e meia agora são oito horas. Vai ter o show lá, que é o principal, gente. A parada de Natal é imperdível. Essa você tem que se programar. E agora eu tô na fila pra tirar foto com a Ariel e o Príncipe Eric. Enquanto a Lívia tá no brinquedo da Ariel, que eu acabei de ir com a Laurinha. Então a gente tá se virando nos 30 aqui pra fazer tudo. O brinquedo da Ariel, do Dumbo e da Montanha-Russa, do Pateta, que ela soura agora. Eu vou pondo fotinho em vídeo pra vocês verem todas essas atrações, tá, gente? Eles estavam com cinco minutos de fila. Então fica com muito pouca fila. As Montanha-Russas mais legais, que eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente não vai hoje pra gente ficar com elas. Elas são pequenas, elas não vão. Mas são Montanha-Russas que ficam com duas, às vezes três horas de fila. E hoje tá com 20 minutos. Então tem a do Tron, que é sensacional, a fila virtual é só marcar pelo aplicativo. Tem a dos Sete Anões, que é incrível também, tá com 20 minutos, a gente acabou de passar em frente. E tem a Space Mountain, são as atrações mais procuradas do parque, que acaba valendo a pena se você tá aqui na festa. Tenta aí, porque é bem legal, você consegue pegar uma fila que praticamente você nunca iria pegar tão pequena. Gente, que correria! Desistimos do encontro da Ariel, porque às oito e meia agora vai ter a parada. Tem uma outra às onze, mas aí a Laurinha vai estar dormindo, ela não vai ver. A gente vai ter que ir embora um pouquinho mais cedo hoje. Então estamos correndo pro outro lado do parque. E olha que lindo, deixa eu tentar mostrar com calma aqui. Esse é o castelo visto de trás. Olha como tá vazio, gente. Geralmente isso aqui fica lotado. Então a gente vai agora lá pra frente, pra assistir a parada que é na frente do castelo. Caraca! Olha, galera, aquela parte lá em frente, o castelo tava muito cheio. Ali conseguiu uma dica boa aqui, ó. É, então, a gente nunca viu daqui. Aqui é bem no começo, ali a parte dos presidentes. Eles vão começar dali, ó. E aí é bom que você consegue aproveitar. É oito e meia. E eles vão chegar aqui primeiro, aí vão passar pra lá, depois a gente tá livre pra próxima. Porque eles vêm ali do fundo, passam aqui e ali eles vão entrar na área do castelo, na área central do parque. A gente não vai ter a vista do castelo do fundo, mas pelo menos acho que a gente consegue ver com mais tranquilidade. E aqui de pertinho eles. Clarinha e Laurinha vão fazendo amizade, gente. Clarinha, principalmente, é assim, ó. Olha o Donald! Clarinha! Clarinha, você pode me dar parabéns aqui, né? O que é isso? 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 O que é isso?